Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então, hoje vim fazer uma maquiagem toda em tons marrons. Vou me inspirar nessa maquiagem aqui, que eu achei a coisa mais chique do mundo, lindo, maravilhosa. E quem gosta de cor marrom, hein, gente? O marrom tá muito em alta, tem vários produtos, ó, lançamentos em tons marrons. Hoje eu vou mostrar todos esses produtos aqui pra vocês, falar o que eu acho. Então eu espero muito que vocês tenham gostado da ideia do vídeo aí, maquiagem que tá em alta, com maquiagemzinha alta, que tão lançando também na tonalidade marrom. Eu amo, acho super chique. Deixa muito, muito, muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho em todos os vídeos, beleza? Beleza? Então chega de papo e bora lá se maquiar! Vou começar pela pré-pele, vou passar a Blanc Ultra Fix. Vou limpar aqui, ó, em todo o meu rosto. Eu vou fazer a pele também, né, gente, porque vocês gostam que eu faço a pele com vocês. E esses produtos não são marrons, obviamente, né, gente? O hidratante, enfim. Minha base, vou usar tudo normal. Tô usando o Blanc Cream que tá quase acabando, olha isso, gente. Esse hidratante é muito gostoso! Quem aí já comprou, testou? Comenta aqui embaixo, deixa seu feedback que eu quero saber. E vou passar o Blanc Glow Eyes na região dos olhos. Esse aqui eu acho que já é o meu segundo, terceiro potinho, gente. Esse hidratante. Simplesmente é tudo. Ele ilumina aqui abaixo dos olhos. Vocês viram que a técnica de iluminar embaixo tá super em alta? Só que ele ilumina de uma forma super delicada. E ele tem bastante tipo de hidratação, que é uma região que tem bastante linha. Então, além de iluminar, tem que deixar, ó, essa região hidratada. Engasguei. E é um vício muito delicado. É um produto delicado. Igual a Duna. E vou passar um primerzinho hoje, só que mais nos poros, porque eu tô com os poros bem dilatados. Eu vou usar esse primer aqui, ó, da Hair Beauty, que é o primer de poros mesmo. Ele é bem silicone, ó. Só que é um silicone bem lisinho. Vou pegar um pouquinho aqui, ó, e vou aplicar e espalhar. Eu vou aplicar mais na bochecha, não tanto no nariz, né? Porque no nariz eu não sou muito fã de aplicar primer, sabe? Só da abrinha e na bochecha. Eu sinto que a maquiagem abre mais fácil quando eu passo no nariz. De base, eu vou usar a base da Bruna Tavares. Vocês sabem que eu quase nunca uso, porque ela abre rápido na minha pele. Nem quero usar ela hoje, gente. Tô na vibe. E esse tom que eu uso é o F40, tá? Ó, vou aplicar com a esponja da Fepetrize, que inclusive, quando vocês forem comprar algo no site da Fepetrize, use meu cupom AMANDA10, que vocês ganham 10% de desconto no site, tá? Na esponjinha, no pó, no lip oil. Ela fica muito bonita na pele, né? Só que depois de algumas horas, ela abre na minha pele. Mas eu acho uma base bem bonita, que não dá certo pra mim. Infelizmente. De corretivo, eu vou usar o Born's Way da Too Faced, que eu adoro. O meu tom é o Snow, tá? Ele é bem, bem clarinho. O Vanilla é um pouco mais amarelo, ele cobra um pouco melhor a olheira. Porém, às vezes fica muito amarelado. Então, o certo mesmo é o Snow. Ó, eu venho com a esponjinha aqui. Minha esponjinha tá úmida, tá, gente? Eu lavei ela e ficou um pouco mais natural os produtos também. Eu aplico, ó, e esfumo. Vindo pro nariz também, pra dar um pouco de cobertura aqui, ajudar na resistência. E já aplico na pálpebra pra servir de fixador de som. Aí, ó, corretivo aplicado. Agora vamos de contorno. Eu amo esse contorno, que é o Laguna da Nars. Vocês sabem, eu acho que ele tem um tom de marrom perfeito. Sem ser quente demais e sem ser frio demais, é aquele tom que bronzeia e contorna, sabe? Porque não é acinzentado e nem... Enfim. Ele tem outras cores agora. Foi tanto sucesso esse produto aqui da Nars, que era, acho, uma edição limitada, e voltou em outras cores, em outras tonalidades. E eu simplesmente amo, porque ele se esfuma muito bem. Ele tem uma textura cremosa na medida, mas ele também não é aquele cremoso molhado. Aquele cremoso sequinho, translúcido, que não mancha, que é fácil de esfumar. E eu gosto dessa embalagem, porque eu consigo colocar, tipo, pincel dentro, pegar o produto assim. Amo! Deixa eu ver o meu contorno cremoso favorito. Se tem um produto que um dia eu sonho em desenvolver, gente, é um contorno assim, perfeito. Dessa forma... Ai! Igual a esse! Que é muito perfeito, mas é difícil, viu? Formulação cremosa, porque às vezes endurece. Ou, enfim, por conta do pigmento. É bem difícil chegar em contorno cremoso dessa forma. Porque já andei testando, vou confessar para vocês. Quem sabe um dia, um dia sai. Pode demorar um ano, de repente. Já faz um ano que eu tô testando o produto, mas não tá fácil, viu? Já cheguei na textura. O problema é o pós, depois de alguns meses. Às vezes muda, endurece. De blush eu vou usar essa palhetinha da Contém Grama, que eu testei os produtos aqui no canal. Vou deixar aqui nos cardsinhos pra vocês. Então eu vou pegar esses dois tons aqui, ó. De blushzinho aqui, ó. Sempre quando eu erro, assim, dou uma chinelada sem querer, eu volto com a esponjinha suja, ó, de corretivo, e dou uma esfumadinha e já tá tudo certo. De iluminador eu vou usar também o da Contém Grama, essa paleta aqui que eu achei a coisa mais linda. Eu vou usar esse do meio misturado com este. Vou pegar um pouquinho dos dois. Esse fica escuro. Fazer misturando, dá um tomzinho nesse clarinho aqui, ó. E iluminador que adiciona um pouco de textura pra pele, mas ele tem um glow e um sensorial muito bonito, ó. Esse lado da minha pele tá melhor pra mostrar esse aqui que tá com mais bolinhas. Mas a gente tem que normalizar a pele real, né? A nossa pele tem textura e quando ele passa a maquiagem, não é que é maquiagem real, são algumas maquiagens sim. Mas ela vai continuar com a textura ali, então o produto vai... Não é que evidenciar, vai continuar ali e às vezes tu vai enxergar mais do que com a pele crua. É, evidenciar na verdade. Mas com a pele crua, se tu grudar a cara no espelho e se olhar, você vai ver que você também tem a linhazinha, tem as bolinhas. A gente diz que é a maquiagem. A gente tem que fazer skincare, beber água. Vou usar o pó da Hair Beauty pra selar todo o meu rosto, então eu aplico bem ele e tiro o excesso com um pincelzinho. Pronto, ó gente, pele seladinha. Bora pra sobrancelha. Eu descobri recentemente essa lapiseira da quem disse Berenice. Gente, ela compete muito com as importadas. Ela é retrátil, ela só é um pouquinho mais grossa, mas eu achei uma lapiseira nacional que, gente, é muito boa. Tão boa quanto a da Benefit, quanto a da Too Faced. É aquele produto sequinho que se esfuma bem, então fica a dica. Eu vou aplicar aqui no início, ó, com a mão bem levinha. E aí eu vou vir esfumando, assim, dentro do pelo, ó. Vem aqui no pontinho alto. Tá vendo que eu consigo adicionar o produto em pouca quantidade? Que é aquela lapiseira mais sequinha. Às vezes tem umas lapiseiras que elas são tão macias, pigmentam tanto, que fica pesada. Eu gosto, assim, mais sequinha mesmo, ó. E aí eu venho aqui e dou uma esfumadinha, porque ela vem com esse lado da escovinha também. Eu amei essa lapiseira, né, quem disse Berenice? Nos olhos eu tenho duas paletas marrons, a Berenice Chocolate da Too Faced, que é toda em tons marrons, mas ela tem algumas outras cores, ó, coloridas, que é maravilhosa. E a gente tem essa da Mari Maria, que é bem marronzona. Eu vou usar as duas hoje aqui com vocês. Olha só, eu achei essa paleta linda. Vou começar com a da Too Faced. Vou usar esse tom de marrom aqui, ó, gente, que é um tom de marrom mais rosado, tá vendo o fundo dele? Pra eu conseguir fazer um fundinho delicado do que vir com um e ficar muito laranja. Eu vou esfumar aqui, ó, o corretivo da pálpebra. Um pincel bem fofo, tá vendo? Que é quase um pincel de iluminador. É um olho bem esfumado, sabe? É um marrom mais quente, mas eu vou vir primeiro com esse rosado aqui, ó, pra construir uma base, tipo, pro meio esfumado e conseguir deixar ele delicado. Então, com o pincel fofo, ó, eu consigo aplicar. E aí, ele já esfuma, deixando bem difuso. Ele não deixa a sombra marcada, ó. Então, eu venho aqui, dou uma esfumadinha, tanto no canto interno, quanto no canto externo, ó. Preparando esse olho, ó, a diferença. Agora, com o pincel menor de esfumar, pra realmente esfumar e marcar, eu vou vir com esse tom aqui, que é o Be You, da paleta Ginger Goal. Aí, eu pego o bastentinho dele e eu vou aplicar em todo o meu côncavo, subindo um pouquinho na parte fixa. Eu vejo que é bem marcado dentro do nariz. Esse tom de sombra é um tom mais quente, então vai remeter um pouco à maquiagem, ó. Começo marcando aqui. Agora, eu vou marcar o meinho. E vou marcar o canto externo aqui, ó. Fiz isso, eu vou começar a trabalhar o esfumado. Então, vou esfumar. Esfumando batidinhas, entrando bem aqui no cantinho do nariz, ó. Deixando esse olhar marcado aqui, ó, nesse contorno igual o da foto, porém, esfumado, né, gente? Agora, eu vim com o segundo tom de marrom. E eu vou usar esse marrom aqui, que é mais quente, porque esse outro é mais chocolate, ó. Tem um fundo rosado, enfim. E esse aqui é bem marrom, sabe? Vou aplicar aqui, ó, na raizinha, não é uma maquiagem muito escura, mas ela tem a profundidade no marrom. E agora, pra fazer o degradê, ó, com a pontinha do pincel, eu venho entrando com essa sombra aqui no côncavo, ó. Vou vim com esse tom aqui de marrom, ó, que é bem quente, pra aplicar em toda a pálpebra. Sei lá, ó. E aí, vou esfumar as bordas desse escuro. Credo, tô falando tudo errado. Eu tô com a língua travada. Essa semana eu me estressei bastante, pode ser isso aí. Nosso psicológico, emocionófago, todo... Vou pegar um pincel bem fofo, porque tá tudo meio feio agora, ó. Sem nada de produto, um pincel limpo, pra eu conseguir dar um acabamento aqui nesse degradê e tirar essas manchas. No cantinho interno e abaixo da sobrancelha, eu vou usar esse tom que puxa pra amarelo, ó, do iluminador, tá? Porque os outros que eu tenho aqui da paleta, puxam mais pro que distal. Eu pego num pincel, assim, bem preciso, e aí eu aplico bem aqui no cantinho interno, ó. Deixando ele pigmentado, porém esfumado. Deixa eu dar uma batidinha com o dedo. E vou iluminar abaixo da sobrancelha um pouquinho também, ó. Daí dá uma clareadinha, traz um ponto de luz. O meu olho, o formato é diferente do da Zandeia, né, gente? Mas eu tô falando o nome dela errado, certeza. Aqui embaixo, eu vou esfumar os tons de marrom. Então eu vou vir com esse tom aqui primeiro, e vou esfumar aqui no canto externo com um pincel bem fofo. E depois eu venho com esse outro tom, que é intermediário, ó. E aplico aqui, vindo quase até a raiz, ó. Aí eu percebi, dando bastante zoom no olho, o que que acontece ali, gente? Deixa eu pegar um pincel do bronzer aqui. A gente tem um tom bronze, cintilante também, bem no meio da pupila do olho. Então eu vou vir com esse tom aqui, ó. E vou aplicar bem aqui, ó. Ó, trazendo esse tom. Acho que ficou muito quente, vou pegar um marrom mais escuro, só pra não ficar tão laranja, que ficar um pouco mais natural. Não ficou. Como é diferente fazer maquiagem em si da internet, até porque a internet tem edição, né, gente? A gente tem um tom cintilante na pálpebra também. Não dá pra ver, mas tem. Então eu vou pegar o mesmo que eu apliquei embaixo, ali, um pouco assim no meio, ó. Mas bem pouco. Não é pra aplicar aquele cintilante e ficar aquele brilho. É só pra dar um tom, que é o que eu percebo ali, em pouca quantidade. Voltar com o pincel e até dar uma apagada aqui, dar uma esfumada, ó. Pra ficar mais leve. Ela tá com um delineado, que vai ser muito difícil de eu fazer. Muito fino, muito fino, muito fino. E vou fazendo os tons marrons também. A gente tem esse aqui, que é bem pigmentado, ó, da Mari Maria, pra quem quer um nacional marrom. Só que ele é quase preto, tá, ó. Mas é marrom, Mari Maria sempre à frente, pensando em tudo. E eu tenho essa caneta, que é super fina, que eu acho que vai ser a que eu consegui fazer o delineado mais fino, ó. Verdão sexy, que é um marrom também, mas ela é um pouco mais clara, tá vendo, ó. A diferença de tom. Então eu vou aplicar ela, tá. Ela também, acho que é da coleção Chocolate. Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazer, tipo, só um risquinho assim, como quem não quer nada, dá pra ver. E aí bem fininho, vindo aqui pra raiz. Bem delicado. Assim, ó. Fica até feio no meu olho, não fica proporcional. Vou dar uma leve engrossadinha pra formar no meu olho, gente. Ó, bem pouquinho. Fiz isso, pra ficar um pouco mais natural igual dela, vou dar uma esfumadinha nas bordas com uma sombra marrom. Então eu vou pegar essa sombra marrom aqui, que é bem escura, ó, com o pincel assim. E aí eu vou vir levemente nas bordinhas, ó, dando uma profundidade na raiz dos cílios. E dando uma esfumada aqui, ó. Até porque o delineado dela não tá marcadinho ali. Dá pra ver que apenas tá apagadinho, sabe? Como é difícil se inspirar e não carregar a maquiagem. Agora eu vou passar a máscara de cílios e eu vou passar essa máscara, que é marrom, da Vizela. Gente, eu tenho um cupom da Vizela, consegui um cupom de 15%. Vou deixar aqui pra vocês, quando forem comprar algo lá, usem meu cupom. Então eu vou aplicar bastante máscara aqui nos cílios superiores, até porque eu acho que ela tá com cílios puxiço pra finalizar ali o look. Mas aqui embaixo tá bem delicado. Então eu vou aplicar a máscara marrom, ó, deixando bem delicado. O legal da máscara marrom, até pra usar às vezes só embaixo, porque fica um look mais delicado. Quem não gosta do preto, preto, preto. Sabe aquele preto não muito preto? Vai no marrom, pra quem gosta do preto não muito preto. Terminei aqui o outro olho. E olha que maquiagem chique, gente. Acho que é uma das maquiagens mais chiques que eu já fiz. Quem concorda aí? Eu amei. Agora vamos para os lábios. Tem dois produtos marrons maravilhosos, que eu amo. Primeiro esse batom de Mari Maria Makeup, que é o tom model, que super viralizou, ó. Ele tem esse tom de marrom um pouco mais quente, mas ele é bem pigmentado no lábio. Eu vou aplicar ele primeiro. Falei que eu já tô no trava-língua. E aí depois eu aplico o gloss, pode ser? Então olha, ó. Ele é muito pigmentado. E por mais que ele tenha essa tonalidade escura, ele não... Esse aqui não craquela nem nada. Eu acho coisa mais... Olha que escândalo, gente. Uma make bem invernal com o vestido, com o look. Pronto! Nada a falar. E agora vamos para esse gloss, que é simplesmente perfeito. Que é o gloss Hot Chocolate, de Fenty Beauty. Gente, não tem nenhum outro gloss marrom que seja tão perfeito igual a ele. Ele tem uma tonalidade de marrom, super delicado. Eu vou deixar um videozinho aqui, onde eu passei só ele. Que vocês vão ver a delicadeza dele. Só ele. Não é aquele marrom que fica... Fica um marrom delicado, dá pra usar em todas as tonalidades de pele. Eu vou passar por cima aqui, ele é um marrom um pouco mais frio. Não é tão quente, que fica super chique, sabe? Ele tem um brilho, mas é fino, que é delicado, porque não traz aquele marrom puro glitter, sabe? Fica só um cintilante. O olho bem... E a boca vinil, assim. Olha, linda a maquiagem. Olha, meus dedos ficou até meio branco. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa maquiagem. Eu vi recentemente que a Fran cineou que lançou um gloss inspirado em chocolate. Vou deixar aqui a foto pra vocês. E a Bruna Tavares lançou a paleta Transitions, toda em tons marrons que vocês querem do teste. Então o marrom, ele tá muito em alta. Eu gosto muito de maquiagens marrons, porque eu acho super chique pra complementar a maquiagem. Às vezes usar um rímel, um delineador, uma sombra, até mesmo só um gloss marrom. E eu amei fazer essa maquiagem pra vocês, super chique, pra vocês seduzirem aí. Um mega beijo, gente! E até os próximos vídeos. Tchau!